Aí pra você então, depois desse recado especial da Carro Fácil Multimarcas, conosco todos os dias aqui na tela do nosso programa NPTV Notícias, trago pra você agora uma mensagem aqui do nosso grande amigo, internauta, que acompanha a NPTV inclusive, o Juarez. Ele mora lá no Jardim Saúde, tá bom? E deixou uma mensagem aqui, te elogio para a administração do prefeito Zezão, aqui de Santa Antônia da Platina, tá bom? Lembrando que esse telefone que tá na tua tela aqui, ó, é o telefone pra você reclamar, elogiar, fazer a tua denúncia, solicitar a tua reportagem aqui na nossa NPTV, no nosso programa NPTV Notícias, tá bom? Esse é o quadro Fale com o Prefeito, na tela pra você a partir de agora, olha só. E o quadro Fale com o Prefeito aqui do programa NPTV Notícias já virou sucesso. Nossa equipe de reportagem nas ruas, ouvindo a sua reivindicação, a sua cobrança e também o seu elogio para o nosso prefeito municipal, professor Zezão. E é claro, trazendo aqui a resposta diretamente do gabinete do prefeito pra você. E a pergunta de hoje, olha só que foi bacana, hein? Pode pôr na tela aí, produção. Pois é, Santo Antônio, que nem, no meu ponto de vista, tá sendo muito bem cuidada, no meu ponto de vista. Não é à toa que ele ganhou, conseguiu se reeleger, na verdade, né? Então, assim, cara, eu particularmente, assim, como cidadão de Santo Antônio da Platina, não tenho o que reclamar. Então o prefeito tá fazendo uma boa administração. Sim, pra mim, no meu ponto de vista, tá sendo bem, bem, assim, a administração dele tá sendo bem aproveitada, vamos dizer. Manda um abraço pra ele e parabeniza ele. Ah, parabenizar aí a administração do senhor, é, senhor Zezão, né, pela, pela, assim, pela, pelo que ele tá fazendo aí, pela população aí. Muitos criticam, muitos elogiam, mas eu particularmente só tenho elogios por enquanto, por questão da administração dele e do seu vice. Senhor Jorês, muito obrigado pelo reconhecimento. Na verdade, nós estamos fazendo o nosso trabalho, nós estamos aqui pra isso, né? Mas muito obrigado por o senhor reconhecer o nosso trabalho e entender que nós estamos fazendo o melhor possível pro Jardim Saúde e pra nossa Santo Antônio da Platina. Tchau, 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 tchau. Obrigado.